Conheci uma mulher, levei ela pro barraco Começou só no beijinho, depois parou no balacubaco Ela gosta de pressão, começou e não para mais Olha o barulho Barulho, balacubaco, 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 balacubaco Se parar ela me bate, se continua escondagem Barulho, balacubaco, balacubaco, se parar ela me bate Barulho, balacubaco, balacubaco, se parar ela me bate, se continua escondagem DJ Stanley, manda pra ela Acesse, aperte o play, ó Esse é o riquinho, um pouquinho sano Um canal que não dilute Manda pra ela Manda, solta Só as pisadas, mas a barulho Conheci uma mulher, levei ela pro barraco Começou só no beijinho, depois parou no balacubaco Ela gosta de pressão, começou e não para mais Olha o barulho Barulho, balacubaco, 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 balacubaco Se continuar escondagem Barulho, balacubaco, balacubaco, se parar ela me bate Barulho, balacubaco, 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 se parar ela me bate Se continuar escondagem DJ Sterling, manda pra ela